Não posso negar, você me ganhou Tentei não sonhar, mas nada mudou Andei por aí, fingi me esquecer Mas tudo o que eu fiz me lembra você Tentei namorar, juntei por juntar Mas mal começou, acabou Parece que a vida não quer que eu fique de bem comigo Você pra mim é uma história de amor Ao ver o teu olhar eu virei sonhador A noite a luz do ar me leva pro teu lado Você pra mim é o sol no azul Você me orienta, meu norte é meu sul Pra descobrir onde é meu lugar Tô louco pra voltar, pra que negar Não posso negar, você me ganhou Tentei não sonhar, mas nada mudou São coisas do amor Só quero saber de você Tentei não ser, mas nada mudou Música Você pra mim é uma história de amor Ao ver o teu olhar eu virei sonhador A noite e a luz do luar me leva pro teu lado Você pra mim é o sol no azul Você me olhe até meu norte, é meu sul Já descobri onde é meu lugar Tô louco pra voltar Pra que negar Não posso negar, você me ganhou Tentei não sonhar, mas nada mudou São coisas do amor, só quero saber de você Ooooooo Tentei não sonhar, mas nada mudou Tentei não queir, eu não consigo Tentei não sei lá, mas nada mudou Tentei não sei lá, mas nada mudou